Bom, agora você vai ganhar dinheiro com a TV Paulista. Por quê? Porque a TV Paulista está comprando o seu aparelho eletrônico usado, não é? Vocês compram o quê? Som, videocassete, TV e filmadora. A gente é especialista, nós somos especialistas em compra de TV, som, videocassete e filmadora. Agora tem alguns itens que eles não comercializam, tá? Agora, ele falou que ele é especialista, eu vou falar como é que eles trabalham. Gente, um serviço que a gente aprova. Primeiro porque você tem muita tranquilidade e mordomia. Você vai pegar o seu telefone, vai discar aqui para o 915 70 44 e vai informar o equipamento que você tem na sua casa e alguém experiente vai falar para você, a gente paga X no seu equipamento. Então você fala, vendo, aí vai mandar uma pessoa na sua casa, vai retirar o seu equipamento, vai lhe pagar em dinheiro. É super rápido isso, não é, Carlão? É isso. E tem mais, tá? Se você de repente é dono de uma rede de hotéis, tem muito equipamento, eles compram em grande quantidade também. Então você pode ligar para cá porque com certeza você vai fazer um excelente negócio. Se você quiser trocar, você pode pegar o seu equipamento usado e trocar por um equipamento ou usado ou novo. E na troca eles têm um sistema de pagamento muito interessante, não é isso? É, o nosso pagamento é facilitado, é financiamento próprio. Isso indica que se você trabalha, a gente trabalha com cheque, facilita, nada de carnezinho. Se você está duro, vem aqui que a gente conversa com o financiamento é próprio, a gente dá mil chances para você poder comprar. Olha só que maravilha, hein? Então, para você trocar o seu mercadoria usada por mercadoria nova e a gente está precisando de mercadoria usada, a gente tem três equipamentos novos, muito transados, com preço bom, não é isso? Com preço, não é isso? Olha só, essa TV, por exemplo, é uma TV Nisato, 20 polegadas, com controle remoto, olha só que transado. Está saindo 10 milhões e 990, é uma TV de 20 polegadas, esse preço está super bom. Aí você fala assim, mas eu queria menorzinha. Tem? Tem sim. Nesse mesmo modelo de 14 polegadas, está saindo quanto, Carlão? 8 milhões e 990 mil cruzeiros. 8 milhões e 990 mil cruzeiros. E o vídeo cassete você leva aqui também, tá? É um vídeo cassete Nisato, super legal porque ele tem gerador de caracteres, ele escreve, né? Isso, você grava na fita o que você está precisando. Maravilha, hein? Você pode editar todas as suas fitas com esse vídeo cassete. Está saindo quanto? 11 milhões e 990 mil cruzeiros. 11 milhões e 990 mil cruzeiros, está um preço bom, esse está realmente caprichado. E tem equipamentos de som também, aliás, eles têm um sistema muito interessante nesses Polivox, porque eles têm preço de atacado, não é isso? É, o nosso preço para esse equipamento, a gente vende para o Brasil inteiro o preço de atacado. E o preço que a gente vende para o atacado, a gente vende aqui em São Paulo também por 3 milhões e 590 mil cruzeiros. 3 milhões e 590 mil cruzeiros, gente, é muito bom. Aí você fala assim, mas ele tem o quê? Ele tem toca-disco, ele tem deck, ele tem a MFM... E a entrada para CD. E a entrada para CD. É super legal e acompanha as duas caixas de som. Gente, preço igual, está difícil de existir por aí, tá? Agora dá uma olhada porque tem mais coisa para cá, tem muita TV legal, cada uma mais grandona que a outra, muito som transado. Tem, olha, filmadoras, dá uma olhada aqui, olha que filmadora gracinha, uma Panasonic pequenininha, super compacta e super boa, a qualidade de Panasonic, não preciso falar muito, com preço especial também. Se você quer maior, tem maior, olha só. É só correr para cá, eles são craques em filmadoras, tem preço muito especial e você tem que aproveitar, tá? E aqui não é só para troca não, pode vir comprar também qualquer coisa que eles vendem para você com preço muito especial e condições de pagamento bem interessantes. Mercadorias usadas, três pagamentos sem juros mensais, então você dá uma entrada agora, outra para maio, outra só para junho, pode pagar no dia 20, mercadorias usadas que a gente segura. Olha só, eles fazem qualquer negócio, tem que correr. Super preço, o melhor preço de São Paulo e a gente financia em até seis vezes. Tá falado, não preciso falar mais nada. Promoção até segunda, domingo, de 10 até às 4 da tarde, na rua Silva Bueno, 1543, no Ipiranga. E tem também na Avenida Dolfo Pinheiro, 369 em Santo Amaro, com estacionamento próprio, telefone é 915 7044. E na quarta-feira do dia do plebiscito, tem plantão de 10 da manhã até às 4 da tarde, TV Paulista. Tchau, tchau.